Olá galera, canal Tinga Tizil aqui no curral do gado aqui em do riacho Lembro pra vocês que a feira aqui acontece quarta-feira Quer comprar, quer vender, fique ligado no canal do Tinga Tizil Aqui é só ouro Peço que vocês ativam aí o sininho pra receber as notificações Aí é show demais, viu Agora vou uma pesquisa de preço pra todos vocês É isso aí, ó Aqui o preço é variável também, né Tem pequeno, médio e grande Ó, aqui as vacas, quatro mil e quinhentas aqui as vacas Preço de previdas, né Preço de previdas é quatro mil e quinhentas aqui as vacas Rapaz Rapaz, rapaz, tá com uma rotada bonita aqui, ó Qual o preço deles, tá vendo? Qual o preço deles, tá vendo? Dois duzentos Um pelo outro? Dois duzentos Assim, é um pelo outro, né Dois duzentos E aquela vaca, tá quanto? Três duzentos Três duzentos Tem um contato pra deixar? Nove de um sete e oito trinta e quatro e atuze De Alagoas? De Alagoas Oitenta e dois Quer dizer que é dois duzentos um pelo outro? De Alagoas Valeu, muito obrigado e boa sorte aí, viu Olha, rapaz, que esse boi aqui, ó Esse aqui é top, viu Esse aqui já é boi já pôr abate, viu Mas são bonitos eles aqui, ó Cada um melhor do que o outro aqui, ó Tem três, três, dois, um Tem doze aqui, ó Cada um melhor do que o outro aqui, ó O preço tá roubando, pessoal Duzentos, duzentos e vinte, por aí, ó O papai tá lá do outro lado O pessoal deixa o gado e sai, né Isso aqui é tudo gado já pra abate, isso aqui, ó A média rouba dos duzentos e vinte, duzentos Baixo o meu preço, ó Ó, Juninho, tudo fêmea aqui, é É, tudo fêmea E o preço dela, Juninho? Essas grandes, é a dois cem E a outra da mil e novecentos Certo Aí tem seis, seis grandes As maiores, a dois mil e cem E as maiores, a mil e novecentos aqui, ó É isso aí, ó Que é do Pedro Mendonça, né Ó, essas maiores aí, a dois mil e cem E as menores, a mil e novecentos Que é do Pedro Mendonça, né E as menores, a mil e novecentos E as menores, a mil e novecentos E as menores, a mil e novecentos Tudo, pega, pega aí, ó Isso aqui é a tinga Fala Ó, as vaquinhas no preço aí, ó Ó, é tudo vaca isso aqui É tudo vaca aí Tudo vaca, ó Tudo vaca Qual o preço dela? A três quinhentos Ó, é tudo vaca aqui, a três mil e quinhentos reais A três quinhentos Eita, rapaz, é vaca boa, isso No preço No preço, a três mil e quinhentos A três quinhentos aí E tem preço de vender, viu Tem preço de vender Tem preço, olha ali Ó, esse daqui é do Do Ricardo É A três mil e quinhentos reais A três quinhentos Só desse preço, só quem tem é nóis É, é verdade isso E tem preço de vender aí, ó Tem, tem, tem Tem preço aí Pode filmar aí Tá certo A três mil e quinhentos Tem três, tem nove vaca aqui, ó Nove vaca A três mil e quinhentos Tem preço de vender aqui, ó O número do telefone do Ricardo É 82 Alagoas 981 23, 50, 52, né Aí você só ligar Que ainda tem preço de vender aqui Essas vacas, viu Ó o número dessa vaca aqui, ó São nove Três mil e quinhentos Tem preço de vender ainda, viu Cada uma melhor do que a outra aqui É isso aí, ó Deixa eu ver que ele tá pingando aqui, ó É isso aí Manda um abraço aí Bora, Tinga, Tizinho É isso aí Parabéns, meu irmão, pelo trabalho Valeu Manda um abraço aqui pro meu pai Adeu Marchante lá em Olho d'água do Casar da Alagoas É seu fã número um Valeu, muito obrigado aí Todo dia de tarde que ele chega do terreno Bota no Tinga Tizinho pra vender o preço do gado É isso aí Parabéns aí, Tinga Valeu, muito obrigado aí Que bom, meu irmão Beleza, valeu Vai vender o loto aí Duas carradas vendidas hoje, graças a Deus Foi? Que bom, viu Valeu Valeu, muito obrigado aí Primeira Valeu Olha Aqui tem médios e grandes aqui Aí o preço aqui é variável Médios e grandes, pra estar chegando e comprando aqui, ó Tem aqui Tem dois roxinhos lá Ela tá pedindo 3.800 Tipo uma pareia Ô fazendeiro, tudo bom, fazendeiro? Ei, fazendeiro Essa marinha aqui é vaca ou é nuvia? Qual o preço delas? 3.500 3.500 Certo Ó, essa raça daqui é 3.500 aqui, ó Essas nuvia Bonita elas, pessoal, viu E essa de duas vacas, sabe o preço? É do menino, né? Botou o rapaz ali, ó Se vocês não viram aqui, a raça daqui é top A parte de um movimento aqui é assim do pau, ó Isso aqui é só desgarrota Olha, aqui é R$2.200 R$2.200 Baixou o preço mesmo, a R$2.200 Beleza, é isso aí Hoje tem bastante gado aqui, ó Aqui tem garrota, tem vaca Tá, misturada aqui, ó Tá certo Ó, aqui é a vaca de R$2.500,00, viu Valeu, muito obrigado aí pela atenção É isso aí, aqui é só o olho aqui, ó A vaca de R$2.500,00, ó Tá bom demais aqui, ó A R$2.500,00 aqui é a vaca Aqui direto pelo canal do Tinga Tzeu, ó Esse aqui já vendeu, já vendeu? Já vendeu? Tá vendeu esse boi? Esse já foi vendido, já Foi vendido por quanto, hein? Por R$3.800,00 Certo R$3.800,00 foi vendido E esse touro? Esse aqui foi R$3.200,00 R$3.200,00 Valeu, muito obrigado Boi, vem daí Na hora Isso aí, valeu Ó, o rapaz tá com Aqui tem umas 5 vacas aqui, ó Tá lá do outro lado 5 vacas Se quer comprar, quer vender Fique ligado no canal do Tinga Tzeu Aí é só o olho aqui, ó Aqui tem vaca, tem novia Tá tudo misturado aqui, ó Aqui na feira de dois reais Direto pelo canal do Tinga Tzeu A feira aqui acontece às 4-feiras, ó Se você quer comprar, quer vender Fique ligado no canal do Tinga Tzeu Aí é só o olho aqui, ó Preço da rouba A mais de R$200,00 É só o olho Qual o preço, meu amigo? É acima de R$2.000,00, é Certo Olha, falando aqui Acima de R$2.000,00, aqui, ó Acima de R$2.000,00, é Tá certo, olha Acima de R$2.000,00, aqui, ó Esse rapaz também Ele vende na cana fecha, né Acima de R$2.000,00, aqui, ó Tem, vaca que tem no r$2.000,00, tá Só o olho aqui Olha essa vaca aqui, raçada Olha que boi Aparece de hoje aqui, ó Esse preto aqui com esse Esse roxinho aqui Uma pareia Tem outra pareia também, ó Esse daqui aqui, ó Só pra entrar lá do outro lado Olha que pareia Não é lor aqui, ó Tá, certo Olha que garrotado aqui, ó Todos machos aqui, ó Beleza Olha esses branquinhos aqui A R$1.700,00, ó Esse viseu Viseu branquinho, a R$1.700,00 Viseu ruim com isso aqui Ó, R$1.700,00, esses viseu branco Ah, que espizinho Viseu melhor aqui, ó R$1.700,00 Bom mesmo aqui Se você quer comprar, quer vender Fique ligado no canal do Tinga Aqui direto do Cuau do Gado em R$2,00 Beleza Agora, nesse momento, agora Eu vou finalizar aqui E mostrar pra você aqui o Cuau Já estou aqui Quase no final aqui do Cuau Aqui é onde saiu Aqui é onde vêm aqui as ovelhas Ali vêm de porco também Tem muitos caminhões aí Que transportam os animais E o início do curral Pessoal é lá Vai ter aquela caixa d'água lá Você vê que o curral aqui É muito grande Peço que vocês ativarem o sininho Para receber as notificações Aí é só o olho Direto pelo canal do Tinga Tizinho E até o próximo vídeo Tchau Tchau